Música Hoje eu vou mostrar os presentinhos que eu ganhei no decorrer dessa semana Eu ganhei muita coisa linda, gente, das minhas amigas que vieram me visitar Eu vou mostrar pra vocês aqui algumas das coisas que eu ganhei E essa fofura aqui, gente, eu ganhei da minha prima, irmã, Camila É um pijaminha muito lindo Olha isso, a calcinha do pijama E a blusinha do pijama super prática, ó, porque é abotoadinha aqui na frente Muito, muito fácil de vestir Eu amei, Camila, obrigada E esse aqui, gente, eu ganhei da minha amiga Flávia Com um sapatinho super, super lindo Vou mostrar aqui pra vocês Olha que coisinha mais fofa, deixa eu pegar os dois Ai, gente, que lindo Olha que fofo, gente, a sapatilhinha que eu ganhei da Flávia Eu não, né, é o Luiz Gustavo Agora esse aqui, gente, eu ganhei da Rafaela, da minha prima Rafaela Eu também amei Olha que coisinha linda, gente Mais um sapatinho pro meu Luiz Gustavo Eu adorei demais Obrigada, Rafinha E essa roupinha aqui, gente, eu ganhei da minha cunhada Josi Ó, é um conjuntinho, shortinho Com a camisetinha Lindo demais, também adorei esse conjuntinho Tem aqui mais uma roupinha Essa daqui eu ganhei da Nilmara Outra roupinha linda Olha a blusinha E o shortinho lindo Olha que coisinha mais fofa, gente Adorei E esse outro sapatinho aqui eu ganhei da minha cunhada O Elitan Coisa mais linda Eu vou mostrar aqui pra vocês Que bonitinho, gente Esse aqui eu já vou poder usar ele Usar nele logo, ó Que é pequenininho E esse aqui, gente, eu ganhei da irmã Francilene Ela é mãe da minha cunhada, da Suélia E é aqueles saquinhos assim, ó De colocar o neném E esse saquinho também vem com macacãozinho Combinando, olha que fofo Eu já até usei nele Esse aqui eu ganhei da minha amiga Kylvia Na minha cacheada linda Eu amei O macacãozinho marinheiro, ó Eu nem tirei ainda do saquinho Olha, eu vou tirar O macacãozinho marinheiro com bonezinho Eu amei a visita dela Amei o presente Obrigada, Kylvia E esse aqui eu ganhei do meu tio Joaquim Que veio me visitar ontem É outro sapatinho lindo Eu vou mostrar aqui pra vocês E esse aqui Eu ganhei da minha sovinha querida e amada Da Dona Terezinha É um sapatinho lindo também Olha, gente, que fofinho na embalagem Mas o sapato é de mais Ai, gente, olha que coisa fofinha Tô olhando pra usar esse sapatinho no meu Luiz Gustavo Não é lindo, gente? Amei, Dona Terezinha Um beijo, minha sogra linda E esse pacote de fraldas eu ganhei hoje Da minha amiga e vizinha Luzia Eu adorei, gente, porque a gente precisa de mais disso aqui Fence uma coisa no presente bem útil Obrigada, Luzia Eu adorei, tá? E eu queria agradecer a todo mundo que me visitou As minhas amigas que vieram aqui Conhecer a Luiz Gustavo, né? Pra ver como é que eu tava Eu adorei a visita de vocês Adorei tudo, gente Muito obrigada, tá? Um beijo grande pra vocês Olá, meus queridinhos Hoje é dia 18 de janeiro Eu vim aqui, eu já tô bem melhor Vocês estão vendo que eu tô até maquiada, né? Tô até melhorzinha do que naquela última vez Que eu vim gravar o vídeo de presentinhos E eu vim hoje, gente Para gravar um vídeo de presentinhos dessa semana Daquele dia pra cá Que eu ganhei mais coisinhas, mais presentes Quero agradecer a todos pelo carinho E vou aqui mostrar pra vocês Compartilhar com vocês, né? Tudo isso que eu ganhei Todo esse carinho das pessoas que vieram me visitar E eu vou começar por esse presentinho aqui Do meu amigo Erton Que trabalha comigo lá no posto fiscal Ele me deu uma roupinha tão linda, gente Ó, shortinho E a blusinha linda Amei E esse aqui que me deu Que é a minha amiga Stefania Que trabalha comigo lá no hospital Minha colega Passei um tempinho na recepção Pude conhecer a Stefania Ela me deu esse pijaminha lindo Não é pra mim, gente Eu digo sempre assim, me deu É pro Luiz Gustavo Não adoro ganhar presente, né? E agora mais ainda pro meu filho Um pijaminha super fofo Adorei E esse aqui é da minha prima e amiga Dulce Eu adorei Ela tava aqui em Xanguá E veio me visitar A Dulce, gente É uma pessoa muito especial pra mim Ó, o conjuntinho lindo que ela me deu Shortinho E a blusinha A coisa mais linda Que esse sapinho aqui Eu amei E esse que me deu Foi o meu amigo Ari Minha esposa Luzia Eles vieram aqui Docei a princesinha Ágata Adorei a visita, gente E o Luiz Gustavo Ganhou da Luzia e do Ari Esse presentinho aqui, ó Um conjuntinho também Muito fofo Muito lindo E esse aqui Eu ganhei do meu amigo Wellington Foi embora Tá morando em outro lugar Mas ele Na folga dele Ele veio aqui E trouxe esse presentinho pra mim Ele veio com a namorada dele Com a Glau Beijinho Glau E eu ganhei esse macacão Super lindo Ai, que coisa fofa Eu amei Amei, amei Olha que meu filho já caiu aqui Nessa roupinha E esse aqui Eu ganhei da minha amiga Edis Leuda Trabalha comigo lá no hospital também Olha que coisa fofa Amei, gente Amei, amei Lindo, né Meu filho vai ficar lindo nessa roupinha, gente Esse aqui eu ganhei do Pastor Jace Da Pastora Cláudia Que vieram aqui me visitar Que me deram a honra da visita deles, né Olha que coisa fofa, gente Esse barizinho Muito lindo Eu ganhei também uma caixa de fraldas Pampers Aquela grandona assim da Nunu Que é minha tia do coração E eu não tô aqui com ela em mãos pra mostrar pra vocês Porque eu já tô usando Tanto que já estão todas aqui no fraldário Ganhei do meu irmão Miguel E da minha cunhada Sueli Várias fraldas descartáveis Que umas eu já usei Outras eu estou usando Por isso que eu não estou com elas em mãos Ganhei essa caixa de toalhas, ó E eu adorei Muito obrigada E ganhei essa roupinha aqui De uma pessoa super especial Assim como todas as outras que vieram Mas a Naja Ela tem um lugar especial no meu coração E eu agradeço muito, muito Pelo que ela fez por mim, gente A Naja simplesmente me deu Todas as roupas do bebê dela Que não estavam mais servindo, né Porque o neném dela já é bem maior do que o meu E ela me deu tudo Tipo assim, eu comprei pouca coisa Porque a Naja me deu praticamente as roupas do meu filho Todas Todas as roupinhas que eu tô usando Que vocês veem aí em fotos e tudo Foi a Naja quem me deu E eu sou muito grata por isso, tá Naja? Obrigada E não obstante Ela ainda veio aqui me visitar E ainda trouxe essa roupinha aqui Linda, maravilhosa Trouxe esse sapato aqui Super fofo também Que eu adorei Adorei com tudo que ela me deu Olha que lindo, gente Vou pegar o outro Deixa eu botar os dois Olha que coisa fofa Eu amei Aí me trouxe mais algumas coisinhas Aqui também Que não tava mais no neném dela Uma blusa Olha que fofinha essa blusa Eu amei Amei Naja, muito Tô obrigada Te amo, amiga E eu não trouxe aqui pra mostrar, gente Mas tudo que vocês verem aí Fotos, vídeos de mantas Coxa de beço Fraldas Foi minha mãe quem fez pra mim Minha mãe sabe fazer isso, né Ela faz muito bem Faz manta Faz coxa de beço Faz tudo que você imaginar Nessa parte de enxoval de bebê Então tudo A maioria das coisas que eu tenho Foi minha mãe quem fez Que me deu E eu agradeço muito, muito, muito Um beijo E pra finalizar o vídeo de hoje Eu vou mostrar pra vocês Esse carrinho de bebê aqui Que eu ganhei Vou colocar aqui do lado de uma foto Eu ganhei do pessoal da radiologia Que eu trabalho lá do hospital E assim Eu ganhei antes de ter o Luiz Gustavo Mas eu tava esperando a oportunidade Pra gravar o vídeo E agradecer a todos eles Toda a equipe da radiologia Do hospital São Camino Muito obrigada pelo carrinho de bebê Eu adorei Tô morrendo de saudade de vocês, tá Um grande beijo, gente Quando for na próxima semana Eu venho aqui de novo Gravar outro vídeo Eu quero dizer pra vocês Que eu tô me sentindo muito bem Já tá com vários dias da cirurgia, né Da cesariana Meu filho tá bem E eu agora a cirurgia já fechou Totalmente Eu tô totalmente curada Já tô doida pra fazer academia Doida pra sair Só que eu não posso, né Tenho que ficar em casa de repouso De resguardo E eu tô me controlando aqui Direto em casa Mas eu tô muito feliz, gente Cuidando do meu baby Né, minha mãe aqui direto comigo Meu esposo Então eu tô muito feliz Eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês Com um coração cheio de alegria Por tudo que tá acontecendo na minha vida E eu sou muito grata a Deus por tudo Então tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau